É, meus amigos, se nós já achávamos aí que 2023 estava um ano insano devido a quantidade de jogos fodas que foram lançados aí, que podemos vislumbrar e tudo, TGA mesmo, que tá chegando aí em dezembro, vai pegar fogo com esses jogos disputando aí como o melhor game do ano, as outras categorias ali também de luta, jogo de tiro, ação e aventura e tudo mais, eis que a Rockstar nos lasca uma bomba, rapaz, vou poder fechar esse ano aí com chave de ouro, porque já vinham rolando alguns rumores aí sobre o anúncio iminente de GTA 6, inclusive um burburinho do Jason Schreier e tudo mais, que culminou num anúncio aí da Rockstar oficialmente, é sobre isso que nós vamos comentar, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês que rolou no vídeo de hoje, saudações deles, eu sou o Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho aqui nesse canal delicioso agora de GTA 6 e Rockstar, olha aí rapaz, se você curte GTA 6 e a Rockstar, deixa aquele likezão aí no vídeo, poder dar uma força pra gente, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês sabem como é que é o procedimento, e nós planejamos cobrir GTA 6 por aqui, cara. Vamos lá pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder conferir essas informações rapidinho, tá? Nós tivemos aqui esse tweet do dia 7 de novembro, né, bem recente aí, do Jason Schreier, que é um cara de bastante confiança na indústria, né, quando ele comenta alguma coisa, você pode esperar que tem algo ali por trás, alguma fagulha aí querendo pegar fogo de fato e tal, ele lançou isso daqui ontem pra gente, ó, Breaking, tipo assim, notícia quente, né, a Rockstar planeja anunciar GTA 6 já nesta semana e lançará um trailer em dezembro, disseram fontes a Bloomberg News, o videogame, não é o game mais esperado do planeta, será revelado em breve, sim, tamanho o hype do GTA, porque realmente tem muita gente que curte esse jogo e tal, e aqui nós temos a matéria do Bloomberg, que ele colocou lá, né, completinha pra nós e tudo, deixa eu só fazer a tradução aqui pra vocês, ó. A Rockstar, em uma divisão da Take-Two Interactive Software Inc., confirmou na quarta-feira que começará a promover um jogo Grand Theft Auto no próximo mês, isso daqui, ó, já é relacionado ao anúncio da Rockstar, tá, porque aqui vocês podem ver que a notícia foi publicada no dia 7 de novembro de 2023, e eles já fizeram a atualização dela com esse pronunciamento da Rockstar, que a gente vai ver no Twitter daqui a pouco, tá, então por isso que a notícia já tá um pouco diferente do que tava ontem. A empresa planeja lançar um trailer do jogo em dezembro, de acordo com uma postagem no blog do presidente da Rockstar, Sam Houser. O comercial do jogo coincidirá com o 25º aniversário da Rockstar. Este anúncio confirma a reportagem anterior da Bloomberg News de que o jogo é iminente. A Take-Two orientou-se para um salto nas vendas do ano fiscal de 2025, mas nenhuma data de lançamento está agendada. As ações da Take-Two subiram 7,5% às 9h50 em Nova York. A empresa deve divulgar lucros ainda na quarta-feira. Nenhum videogame atraiu mais fervor de fãs e investidores do que GTA VI, que deverá ser um dos lançamentos de entretenimento mais significativos da década. Seu antecessor, GTA V, vendeu mais de 185 milhões de cópias, e é o segundo videogame mais vendido de todos os tempos, atrás apenas de Minecraft, que tinha a vantagem de também poder ser jogado nos telefones. E aí, meus amigos, nós partimos aqui para o fatídico tweet, a postagem que o pessoal da Rockstar fez, anunciando aqui o GTA VI e o trailer que vai chegar agora em dezembro. Bora dar uma lida aqui no que os caras postaram. O próximo mês marca o 25º aniversário da Rockstar Games, graças ao incrível apoio dos nossos jogadores em todo o mundo. Tivemos a oportunidade de criar jogos pelos quais somos verdadeiramente apaixonados. E aí, continuando aqui, traduzindo o próximo. Sem vocês, nada disso seria possível, e somos muito gratos a todos vocês por compartilharem dessa jornada conosco. E aí eles falam um pouquinho aqui da jornada da Rockstar Games aqui em 1998. Ela foi fundada com base na ideia de que os videogames poderiam se tornar tão essenciais para a cultura quanto qualquer outra forma de entretenimento. E esperamos ter criado jogos que você ame em nossos esforços para fazer parte desta evolução. Estamos muito entusiasmados em informar que no início de dezembro lançaremos o primeiro trailer do próximo GTA. Esperamos muitos mais anos, tá traduzido ao pé da letra aqui, por isso que tá meio estranho, compartilhando essas experiências com todos vocês. E é isso, minha gente. GTA VI vai receber um trailer aí já no início de dezembro. Nós estamos aqui no dia 8 de novembro, né, que aconteceu esse anúncio e tal. Falta um pouquinho ainda poder chegar ao mês de dezembro, mas já tá quase batendo na porta daqui a pouco, cara, do jeito que esse ano tá passando rápido e tudo. E assim, algumas coisas que é importante a gente ressaltar aqui, né, pontuar no caso. O que que nós temos no início de dezembro, meus amigos? Temos The Game Awards, a UTGA no caso aí, né, que vai acontecer ali no dia 7 de dezembro, já foi anunciado aí pelo Geoff Keighley e tudo mais, e tem a promessa aí de ser um dos maiores eventos já feitos aí com relação ao próprio TGA, devido a quantidade de jogos insanos que nós tivemos aqui esse ano, né, como eu comentei lá no início do vídeo. Então, cara, pegando essa informação aqui de anúncio do GTA VI, é bem fácil da gente imaginar que eles comentaram ali que vai ser no início de dezembro, não especificaram se vai ser no evento ou não, pode ser que eles nos surpreendam aí e façam uma postagem na internet mesmo, fora do evento, no canal oficial deles ali, pra gente poder conferir esse trailer. Mas eu não duvido nada que o nosso querido Geoff Keighley acabe mexendo os pauzinhos ali e negociar com a Rockstar a apresentação desse World Premiere durante a TGA. Imagina só a quantidade de pessoas que vão sintonizar nesse evento somente por causa desse jogo que, como a gente viu, cara, é grandioso. Tinha muita gente esperando por esse anúncio aí, muita gente ansiosa pra poder ver como é que tá o jogo e conhecendo o histórico da Rockstar, principalmente com o Red Dead Redemption 2 aí, que foi o último grande jogo deles e a gente viu o nível que eles construíram aquela parada, aquele mundo, gráficos, realismo e tudo mais. Não tem como a gente não ficar empolgado, cara, com a chegada aí do GTA VI pra poder ver pra que nível eles vão subir, né, com esse negócio aí, ainda mais sabendo que o GTA é um jogo de mundo aberto e traz diversas possibilidades aí, cara, pra gente poder fazer muitas coisas. O GTA V mesmo, ele perdurou aí por diversos anos e ainda perdura, né, cara? Tem muita gente que joga essa parada, inclusive amigos próximos meus aqui eu sei que jogam, então vai ser muito louco e realmente o mundo vai parar quando eles chegarem com esse novo trailer aí do GTA VI. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí, meus amigos. O que vocês acharam desse anúncio aqui da Rockstar? Se vocês estão ansiosos aí pro GTA VI também? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e lembrando que daqui a pouquinho, cara, às 14 horas ali, a gente vai entrar ao vivo aqui no canal pra poder conferir o Combatcast de Mortal Kombat 1 com Omni-Man e Tremor, o gameplay dos dois personagens, tá? Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí e até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho